Mas tipo, eu tava jogando bola com ele, eu não lembro o que aconteceu, eu acho que ele tinha combinado, ô bora apertar o saco dele, porque ele, no final, eu não lembro mano o contexto, eu sei que a gente tava jogando futebol, eu acho que eu fiz um gol nele, ele foi lá e catou meu saco e apertou mano. Caramba, tu era bom assim no futebol? Pô, quando era mais bom eu jogava. Ó, pra jogar Fifa, o saco tá jogando Fifa mano. Eu parei, eu desinstalei, eu desinstalei mano. Desinstalou? Nossa, cara, pior que o outro dia foi ridículo mesmo. Eu tava com 60 horas em Fifa. Não, mas o do PC eu desinstalei muito rápido, porque o do PC é muito horrível mano. Crash toda hora, isso que tem hacker pra caralho, pelo que eu fiquei sabendo. Depois pergunta por que amamos Playstation. Mas aí eu fui Playstation, só que, mano, ele é meio viciante esse jogo, daí eu desinstalei, porque eu não tava... Pior que isso é triste né mano, ficar viciado em Fifa, aí eu parei de jogar. Ah cara, mas pense que a maioria dos brasileiros é mano. Não, mas eu tava... Mano, eu tava com quase 60 horas já, de gameplay, em menos de 10 dias. Gosto de ser diferente, eu não quero jogar Fifa. Não, mas é porque é viciante mesmo essa porra. E eu já tava... Cara, pior que isso, sempre quando eu entrava no Playstation, eu saio que eu tava no Fifa mano. Mas aí eu parei. Não, Genshin Impact não, pelo amor de Deus. Mandou a platina do Genshin Impact. Não, Genshin Impact.